A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nasci há 120 anos numa pequena sala escura. Logo que fui dado à luz, causei alvoroço. Disseram que não iria sobreviver, mas de pálido e mudo, tornei-me corado e falante. Ganhei voz e virei porta-voz. O tempo foi passando. Tive mentores geniais que me revelaram sonhos fantásticos, os quais tive a honra de realizar. Com a vida imitei a arte e com as artes pintei o set. Cresci e criei os próprios. E me projetei para bilhões de olhos cada vez mais encantados. Minha vida, esta sim daria um filme, mas um longa-metragem sem cortes e sem fim. Tão vasto quanto os limites da mente. Afinal, sou o próprio tempo. Sou eu, sou você. Sou quem já se foi, quem está aqui agora e quem acaba de chegar. Eu sou o cinema. Filme de ação. Missão impossível. Nação secreta. Hoje, oito da noite. No Telecine. No Telecine. No Telecine. Não Telecine. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Já procurou alguma vez hotel na internet? Hotel Trivago. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.